Pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a este canal. Hoje eu tenho um vídeo assim muito legal que pode estar ajudando a você estar decorando a casa, ficar mais bonitinho. Eu estou usando papel contáctil e aqui podem ver aqui, ó, o meu armário, como é que está bonitinho. Eu vou ensinar o passo a passo. Por quê? Porque você pode decorar a casa toda. Você pode decorar a parede, você pode envelopar a geladeira, o fogão, o que você quiser. Então, gente, siga aí o meu passo a passo. Não esqueçam de estar curtindo esse vídeo. Se inscrevam no canal também e ativem o sininho das notificações. Então, bora para o vídeo, então. Já encoraçãozinho, minha filha já fez para mim. E agora, olha lá, estão os moldes de decorações. Esse daqui, como eu falei para vocês, é um papel contáctil vermelho. E ela já fez já alguns coraçõezinhos. Olha lá. Aí ela está fazendo aqui a marcação dos coraçõezinhos para a gente começar a decorar o armário. Estava me ajudando, mas ela já está fazendo as coisas dela. E aí eu vim mostrar bem direitinho. É um molde no papelão e resolvi fazer de coração. Fica muito bonitinho de coraçõezinhos, né? Uma tesoura. E aí eu vou começar já a estar recortando tudinho. Se quiser também pode fazer de bolinha. E é para a parte bem lisa, né? Que ele fica bem grudadinho mesmo. E eu vou colocar lá no armário. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Eu colocando lá no armário já vai dar uma vida, né? Quando a gente tem assim, uma coisinha assim. Tem gente que envelopa, faz envelopamento de geladeira, de fogão. Mas aí eu não tenho paciência para isso, né? Acho que tem que ter bastante paciência a pessoa fazer sozinha. E eu vou continuar recortando esses coraçõezinhos aqui. E vamos continuar. Aí eu já recortei já bastante, olha. Já recortei bastante, peguei o molde. E agora eu vou testar lá no armário como é que vai ficar esses coraçõezinhos. Mas eu acho que vai ficar um mimo. Eu acho que vai ficar muito lindinho. E vai dar assim uma repaginada assim, né? No armário, né? No móvel velho que a pessoa tem. Muito bom. Tá aí, agora eu já vou testar lá. Minha filha, ela vai colocar para mim ali os papel contate. Eu já tinha colocado dois, vocês estão vendo? Olha só como é que está ficando bonitinho. Aí, nós vamos preencher isso aqui tudo de coraçõezinhos. E vai ficar muito lindo. Olha lá. Ela já está colocando mais um. Passa o paninho. Olha como é que está ficando lindo, ó. Aí, depois, pessoal, tem que passar um paninho, entendeu? Para ficar bem firme e colar bastante. Isso, Isadora. Põe ali. Aqui? É. Aqui? É. Põe aí, mais ou menos. Está muito bom. Ficou bonitinho. A gente vai terminar de colocar aqui esses coraçõezinhos. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Para mostrar para vocês o resultado final do armário decorado. Eu dei uma decoraçãozinha, né? Porque estava assim, tão sem graça, né? Falei, vou dar uma decoraçãozinha. Fui pesquisar. E aí, eu achei esse papel contact que muita gente faz. Ficou super bonitinho. Vou mostrar para vocês ali, aqui de longe, aqui, olha. Olha como é que deu um arzinho. E aí, também, aproveitei e dei uma arrumaçãozinha ali outra vez. Coloquei esses três aqui, porque senão vai ficar muita informação, né? Gente, eu achei, assim, uma coisa, assim, muito bonitinho. Façam aí, também, para decorar, que se tiver sem dinheiro, decorar, assim, a sua casa também. Serve, também, para a parede, também, tá? Esse papel contact. Eu adorei muito o resultado. E é isso daí, pessoal. Tá aqui, meu, aquele meu vazinho muito fofinho, né? Precisa botar uma flor. Mas aí, tá aqui, bem decoradinho mesmo. Muito lindo esses coraçõezinhos. Pode fazer bolinha, pode fazer o que você quiser. E é super baratinho esse papel contact, né? Então, é isso daí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de seu curtir. Compartilhem esse vídeo. E até a próxima.